Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Convite à Sedução Capítulo 1 Liv deu um suspiro de prazer após estacionar seu carro compacto em frente ao charmoso hotel de Dordogne, onde passaria a noite. Mal podia acreditar que estava na França, aquele belo e fascinante país que tanto excitava sua imaginação. Uma rápida olhada pelo estacionamento revelou que havia muitos outros carros com placas da Grã-Bretanha, de modo que não seria a única turista inglesa a desfrutar das paisagens bucólicas do interior da França. Antes de pegar a bagagem, respirou fundo, massageando os ombros doloridos, numa tentativa de minimizar os efeitos desagradáveis de ter passado muitas horas ao volante. Depois, já recomposta, retirou do porta-malas apenas a frasqueira e uma pequena sacola, previamente arrumada com um essencial para uma noite. Ela própria achou graça do seu excesso de zelo e disciplina, mesmo estando de férias, época de relaxar e divertir-se. Acreditava que qualquer um que a visse adivinharia, num piscar de olhos, sua profissão, uma dedicada professora de língua e literatura francesa. Ao contrário do que pensava, entretanto, seu visual não lembrava nem um pouco aquela clássica imagem da mestra, de óculos grossos e roupas cisudas, cujo comportamento era regido por uma mescla de severidade com um excessivo apego a regras e doutrinas científicas. Aos 25 anos, com muita energia e bom humor, Lívia era uma mulher muito bonita e sedutora, que não aparentava ter sob os ombros a séria missão de educar crianças e adolescentes. Alta, de corpo esguio, cabelos lisos e longos, que pareciam refletir a luz do sol de tão loiros e sedosos, além de um par de olhos castanho claros cheios de vivacidade e inteligência, poderia ser confundida, sem o menor esforço, com uma modelo profissional. Liv possuía um talento inato para lecionar, fato que já lhe proporcionara uma merecida posição de destaque junto aos supervisores escolares, apesar de sua pouca idade. Entretanto, graças ao seu talento, agora também enfrentava um sério dilema. Teria que escolher entre continuar dando aulas ou aceitar o convite para ser assistente do chefe do departamento de línguas, cargo muito disputado no meio acadêmico, mas que a afastaria do convívio com seus queridos alunos. Liv, pare de pensar em trabalho! Terá tempo suficiente para preocupar-se com isso depois, ralhou consigo mesma, lembrando-se de que suas férias mal haviam começado. Aliás, o principal motivo que a fizera ceder aos insistentes apelos de sua prima Galé para vir à França, ajudá-la a resolver alguns problemas conjugais, fora a possibilidade de passar algumas semanas no isolamento e aconchego de uma fazenda, próxima de Dordogne. Dessa maneira, teria condições de analisar, com toda a calma que a situação exigia, os prós e os contras daquela promoção. De repente, parou onde estava para admirar a lua cheia e o brilho das estrelas, enquanto uma suave brisa de fim de tarde agitava seus cabelos loiros. No fundo, apesar de seu jeito dinâmico e prático, possuía uma incorrigível alma romântica, que se sensibilizava com os mais singelos espetáculos da natureza. A bozina ensurdecedora de um automóvel a fez acordar daquele estado de êxtase para descobrir-se frente a frente com um enorme BMW, que freara menos de um metro de seu corpo. O motorista abriu a janela, colocando a cabeça para fora para afitá-la, cheio de impaciência e superioridade. Seus cabelos eram negros e lisos, emoldurando um rosto belo e prepotente como o de um deus grigo. Quando seus olhos cruzaram-se com os do desconhecido, um arrepio passou-lhe pela espinha, deixando-a tensa e perturbada. Talvez fosse apenas cansaço por um dia inteiro de viagem, ou, quem sabe, aquele homem arrogante conseguirá despertar seus mais profundos instintos femininos. Isso nunca refutou aquela possibilidade, com veemência, deixando-se dominar pela raiva. Caso não tenha percebido, esse é um estacionamento, não o circuito de corridas de Lemares, esbravejou, ácida. O estranho sorriu com incrível cinismo, analisando-a de cima a baixo, com enorme desdém. Então, com voz fria como a neve, contra-atacou, quem parece não ter noção de onde está é você. O rubor subiu às faces de Liv, tingindo-as de escarlate. No entanto, estava tão furiosa que não encontrou palavras para responder aquele insulto à altura. Ambos fitaram-se, em silêncio, por alguns segundos, que pareceram durar horas de interminável agonia. Por fim, ele tornou a dizer, teria sido muito mais sábio e seguro de sua parte ter optado por andar pela calçada, em vez das alamedas destinadas aos automóveis. Dessa forma, nenhum de nós seria obrigado a enfrentar essa desagradável altercação. Antes que Liv pudesse responder, ele desviou o carro e afastou-se, fazendo-a sentir-se como uma perfeita tola, parada no meio do estacionamento. Sujeito insuportável. Explodiu, liberando um pouco da raiva que estava sentindo. Mas logo a ira deu lugar ao embaraço por perceber que agira duplamente errado. Primeiro, por mais que detestasse, tinha que admitir que ele estava certo ao sugerir-lhe as calçadas para pedestres. Porém estava feliz demais com aquela paisagem bucólica para perceber a existência delas. Além disso, jamais deveria ter iniciado aquele diálogo rude. Afinal de contas, o que levou-me a agir de modo tão agressivo, indagou-se, seguindo para a recepção do hotel, mas, dessa vez, usando a calçada. Não era de seu feitio provocar ou agredir as pessoas, muito menos gratuitamente como acabará de acontecer. Contudo, havia algo estranho naquele homem, capaz de provocar-lhe as mais intempestivas reações. O desdém que percebera nos olhos dele transpassar a sua alma sensível como uma lança, deixando um rastro de mágoa e ressentimento. Em resposta, Liv sentirá o ódio crescer em seu íntimo, ávido por vir à tona, como um vulcão prestes a explodir. Agora, ao analisar melhor a situação, achou seu comportamento ridículo e infantil, ansiando por esquecer aquele tolo incidente o mais rápido possível para preocupar-se apenas com sua viagem. Tornando a sorrir, adentrou à recepção e, com total segurança, pediu um quarto, em francês fluente e sem o menor sotaque estrangeiro, pois, desde a mais tenra idade, convivera com aquela língua. Sua avó era francesa e sempre fizera a questão de comunicar-se com a família apenas em seu idioma natal. Assim não somente Liv, como também Galé e todos seus outros primos falavam francês como se tivessem nascido naquele país. Aliás, a fluência nessa segunda língua também foi a decisiva para a vida profissional de Galé, antes de casar-se com George. Entretanto, em vez de dar aulas, fora intérprete em Bruxelas. Sua prima tivera muito sucesso naquela carreira, o que contribuir ainda mais para surpreender todos que a conheciam seu anúncio de que trocaria profissão pelo casamento, aos 30 anos. Galé era dona de uma personalidade extremamente forte e dominadora, chegando a exercer uma espécie de fascínio sobre os familiares e amigos mais próximos, incluindo até mesmo seus filhos e marido, o que lhe assegurava um vasto poder de influência na vida de todos que a rodeavam. A única que não se rendia a seus encantos era Liv, embora admirasse muita coragem e ousadia da prima. De temperamento calmo e perseverante, Liv nunca entrava em choque com Galé, preferindo ouvir seus inúmeros conselhos, que mais pareciam ordens, sem retrucar. Porém, apesar de sua placidez, jamais permitirá que a prima manipulasse sua vida como fazia com as outras pessoas. A recepcionista fez abandonar aqueles devaneios, entregando-lhe a chave do quarto. Em seguida, avisou-a que, se quisesse jantar, o restaurante do hotel só continuaria aberto por mais uma hora. Depois de agradecer, Liv foi para o quarto, dividida entre uma boa ducha para tirar a poeira da viagem do corpo ou ir jantar. Porém, como não comera praticamente nada o dia todo, a fome falou mais alto e preferiu deixar o banho para mais tarde. Com rapidez, escovou os cabelos, examinando o resultado no enorme espelho em frente da cama. Um riso maroto escapou de seus lábios ao lembrar que seus alunos ficariam boquiabertos se a vissem naquele momento, usando calça jeans e um suéter de listras vermelhas e brancas, pois estavam acostumados apenas com seu visual de professor austera. Sabendo que aparentava ser mais jovem do que realmente era, Liv escolhia com muito cuidado suas roupas de trabalho, privilegiando saias longas e retas, camisas abotoadas até o colarinho e blazer de corte clássico, tudo em cores sombrias e taciturnas, como as várias tonalidades de cinza e marrom. Era incrível como aquelas simples roupas esportivas conseguiam deixá-la mais alegre e relaxada, tirando de seus ombros a responsabilidade de impor autoridade e respeito apenas com a aparência. Contudo, assim que voltou à recepção, teve novos ímpetos de esconder seu charme e beleza natural atrás das roupas de trabalho. Dois homens, que acabavam de chegar ao hotel, afitaram de modo tão voluptuoso e insinuante que pareciam despila com os olhos. Corando, Liv cruzou a passos largos o hall de entrada, procurando concentrar-se no delicioso aroma que vinha do restaurante. Aquela hora, poucos hóspedes ainda estavam dispostos a jantar, de modo que ficou praticamente sozinha no aconchegante bistrô francês. Um garçom conduziu-a até uma pequena mesa lateral, fazendo-lhe algumas sugestões no inglês macarrônico, sem sequer imaginar que ela falava sua língua com total desenvoltura. Embora tivesse uma vontade enorme de ajudá-lo com as palavras, reprimiu seus instintos de professora, esperando pacientemente que ele concluísse o que tinha a dizer-lhe. Só então, fez o pedido. Enquanto aguardava a comida, notou um certo burburinho na porta do restaurante, causado por quatro rapazes franceses que tentavam entrar de qualquer maneira, travando uma acirrada discussão com o maitre. Se não estão bêbados, estão bem perto desse estado, Liv pensou, incomodada com a maneira vulgar e agressiva como aqueles jovens se referiam aos turistas ingleses, que era a maioria no hotel. Apesar de constrangidas com aquela situação desagradável, as famílias inglesas, que aquela altura ainda ocupavam as mesas do restaurante, não conseguiam compreender que eram o alvo de tantos comentários maledicentes, pois os jovens falavam muito rápido, abusando de gírias e palavras de baixo calão. Incapaz de solucionar o problema, o maitre pediu que chamassem o dono do hotel, que veio mais do que depressa, com a fisionomia tensa e irritada. Mesmo sem pretender, Liv não pôde deixar de ouvir trechos da conversa, já que falavam bem acima do tom adequado para o ambiente. Por isso, acabou percebendo que o rapaz mais jovem era filho do proprietário, que não lhe poupava palavras duras e severas. Olhando melhor para o grupo, percebeu que os garotos não eram simples adolescentes, como havia suposto à primeira vista. Deviam ter entre 19 e 24 anos, o que tornava seus comportamentos irreverentes ainda mais repreensíveis. Após exaustivos minutos de discussão, o dono do hotel ainda tentava persuadir os rapazes a partirem, quando seu filho resolveu que deveriam jantar. Como argumento, indagava-se seu dinheiro não era bom o suficiente quanto o dos ingleses. O pai deu uma olhada ao redor, preocupado, embora mantivesse a esperança de que seus hóspedes não tivessem compreendido o teor de todas aquelas palavras ofensivas. Por fim, acabou cedendo aos desejos do filho, com a intenção de pôr um fim naquele escândalo. Assim que passaram por Livi, o mais valente rebelde dos garotos esbarrou na mesa, derrubando o copo de água. Calculando que o melhor a fazer naquele caso era ignorar o incidente, ela agiu como se nada de anormal tivesse acontecido, continuando a saborear seu patê de foie gras. O rapaz murmurou algumas palavras de desculpas em francês, juntamente com alguns comentários maliciosos e grosseiros sobre seus seios bem feitos e aparência sensual. Livi precisou recorrer a toda sua paciência e autocontrole para não corar, nem esbofeteá-lo, o que lhe teria dado um prazer infinito. Em vez disso, permaneceu impassível como se não tivesse entendido uma só frase. Como toda mulher, já ouvido comentários insinuantes e algumas vezes rudes sobre seu belo corpo. Porém, nenhum deles conseguirá causar-lhe tanta raiva e desprezo como agora. O fato de estar sozinha, portanto aparentemente disponível e desprotegida deve ter contribuído para irritá-la, porém a omissão do proprietário e demais garçons, que pareciam ter receio de enfrentar os rapazes, desagradou-a ainda mais. Senti uma forte repugnância por aqueles garotos mal educados e todos que eram coniventes com seus atos. Por um instante, teve vontade de levantar-se e deixar aquele hotel de imediato. Contudo, a voz da razão falou mais alto, demovendo-a daquela ideia impulsiva e tola. Afinal, naquela região não havia mais nenhum hotel onde pudesse passar a noite e seria loucura enfrentar a estrada àquela hora. Respirando fundo para controlar os nervos, Liv prosseguiu à refeição, tendo em mente terminá-lo o mais rápido possível e retirar-se para o sossego de seu quarto. Dez minutos mais tarde, percebeu que seus planos não sairiam como esperava, pois o restante do seu pedido demorava a chegar, enquanto os outros hóspedes retiravam-se apressados. Logo, percebeu, com enorme desconforto, que estava sozinha no bistrô com os quatro rapazes franceses. O líder do grupo ainda fazia comentários maliciosos a seu respeito, carregados de tanto erotismo que seriam capazes de fazer curar até a mais liberada das mulheres. Ofendida e com um pouco de medo, agarrou-se à hipótese de que ele falava daquela maneira porque não tinha ideia de que estava sendo compreendido. Mas, apesar de estar segura no restaurante, seus instintos femininos lhe diziam para sair dali o quanto antes. Por isso, empurrou o prato para o lado, deixando a refeição quase intacta, e pediu a conta. Com o rabo dos olhos, percebeu que os quatro rapazes também levantaram-se da mesa, no entanto continuou andando, numa tentativa de mostrar-lhes que não estava amedrontada. A chave do quarto estava em sua bolsa, mesmo assim dirigiu-se para a recepção. Por favor, há alguma mensagem para mim? Estou no quarto 24, indagou a recepcionista, tentando disfarçar o medo que começava a dominá-la. É claro que sabia que não havia nada ali, porém esse subterfúgio lhe daria a oportunidade de virar-se e observar se estava sendo seguida. Não há nada para a senhorita, a moça comunicou-lhe, após checar alguns papéis. Nesse pequeno intervalo, Livy viu que o líder do grupo havia saído do restaurante e agora estava a poucos metros dela, fazendo-lhe caretas insinuantes. Mas, para seu alívio, ele não forçou uma aproximação maior, satisfazendo-se com aquelas provocações. Ela agradeceu a recepcionista e correu para a escadaria, lembrando-se de que seu quarto tinha fechadura dupla. Logo, entretanto, ocorreu-lhe que era o último do corredor, bem na frente da saída, de emergência. Se tivesse prestado atenção nesse detalhe antes, teria pedido para mudar de quarto, mas, no momento, resolveu arranjar-se com o que tinha. Afinal, não seria atacada por garotos embriagados dentro de um hotel, pelo menos, era o que esperava. Foi com grande felicidade que chegou à porta do quarto, soltando um longo suspiro. Então abriu a bolsa à procura da chave, olhando ao redor, desconfiada. Mas, por sorte, não havia mais ninguém ali. Graças a Deus, pensou, achando que tudo não passará de um exagero de sua imaginação. De repente, braços robustos e cheios de pelos a envolveram por trás, imobilizando-a quase morta de susto, levou uma fração de segundo para compreender o que estava acontecendo. Enquanto isso, o agressor tentou beijar seu pescoço, liberando um hálito terrível, mistura de álcool com alho e cebola. Lutando com todas as forças, conseguiu desvencilhar-se daquele abraço, mas a alegria foi momentânea. Pois, aproveitando-se da situação, ele a agarrou de novo, apertando-a contra a parede, ao mesmo tempo que tampava sua boca com uma das mãos. Com o maior descaramento, ele começou a sussurrar o que pretendia fazer com ela, descrevendo as mais pornográficas cenas imagináveis, sem importar-se com o olhar apavorado e a palidez de Liv. Em pânico, ela não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, principalmente porque não lhe restava outra alternativa a não se rezar a Deus por ajuda. Quando o agressor estava prestes a desabotuar a calça de Liv, a porta do quarto ao lado abriu-se para que seu ocupante colocasse na maçaneta um aviso de não perturbe. Essa é minha única esperança, disse para si mesma, tentando morder a mão do garoto, para poder pedir ajuda. Nem bem terminara de pensar nisso, caiu num profundo desânimo, pois percebeu que aquele homem era o mesmo arrogante cínico-motorista com quem discutira no estacionamento. Ele vestia um robe de seda verde-musgo, deixando a mostra seu peito máscuro e viril, coberto por uma profusão de pelos encaracolados. Liv sentiu um leve e incontrolável frisson pelo corpo, esquecendo-se por um instante de sua dramática situação. Mas logo o garoto recomeçou a falar, chamando-a de volta à realidade. Eu sei do que você precisa, Sherry, disse, com um fortíssimo sotaque francês. Prometo que será a noite mais sensacional de sua vida, pois vai estar com um homem de verdade. E, só então, descobrirá o que os franceses têm de melhor. Atraído por aquelas palavras vulgares, o estranho olhou naquela direção, com um misto de curiosidade e espanto. Porém, sua fisionomia alterou-se por completo ao reconhecê-la. Os músculos de sua face contraíram-se e seu olhar ficou frio e indiferente. O rapaz continuou a falar obscenidades. Porém, àquela altura, isso não importava mais. Liv só conseguia preocupar-se com a reação do outro hóspede, sem entender por que aquele desprezo machucava tanto assim sua alma, dilacerando-a. Sua mágoa era tão profunda que nem mesmo teve coragem de pedir-lhe ajuda. Com um sorriso venenoso, ele deu de costas para o casal, retornando, impassível para seu próprio quarto. Era evidente que a considerava uma mulher leviana, do tipo que não consegue resistir a uma aventura sem compromisso com homens exóticos, nos lugares mais extravagantes. Abandonada à própria sorte, além de ter sido humilhada por aquele estranho, Liv sentiu a raiva aumentar dentro de si, alastrando-se por cada célula de seu corpo, até explodir como uma bomba atômica. Adquirindo uma força descomunal para seu tamanho, empurrou o garoto para longe, jogando no chão, sem piedade. Depois, utilizando seu francês impecável, disse-lhe que chamaria a polícia. Aturdido, o rapaz ficou sem ação, olhando para ela, com olhos esbugalhados. Aliás, era impossível descobrir se estava mais assustado por ela demonstrar tanta vitalidade ou por ter falado seu idioma tão bem. De repente, um segurança do hotel apareceu no outro extremo do corredor, sendo chamado por um gesto de Liv. Após as explicações, foram todos para a sala da gerência do hotel, onde o proprietário ouviu tudo, aflito e cabisbaixo. Depois, enquanto os guardas retiravam o agressor dali, tentou desculpar-se com o Liv, dizendo que tudo não passará de um daqueles excessos, bem característicos da juventude. Excesso da juventude. Repetiu, incrédula. Diz isso porque não foi a vítima. Aliás, o que teria acontecido comigo se eu não tivesse conseguido soltar-me? Onde está a segurança do seu hotel? Sinto muito por tudo o que aconteceu, mademoiselle, desculpou-se, terrivelmente abatido. Então passou a lamentar-se pelos problemas de se educar adolescente, numa tentativa de demovê-la da ideia de dar queixa. Está bem, não vou chamar a polícia, retrucou. Um pouco mais calma. Mas não faço isso pelo senhor ou por aquele aprendiz de marginal que é amigo do seu filho. Só vou tentar esquecer esse constrangedor acidente porque não pretendo gastar minhas tão sonhadas férias, prestando uma infinidade de depoimentos para policiais e advogados. O pobre homem mal sabia como agradecê-la, fazendo-lhe inúmeros elogios, além de prometer-lhe que tomaria todas as precauções para que isso nunca mais acontecesse com nenhuma hóspede. Por fim, acompanhou-a até a porta de seu quarto, desejando-lhe um tímido boa noite. Finalmente a sós, no aconchego de sua suíte, Liv jogou-se sobre a cama, percebendo que os ombros estavam tensos e as pernas trêmulas. Aquele ataque afetara muito mais do que havia imaginado. Rreciosa de que mais algum incidente pudesse acontecer, verificou por duas vezes se a porta e as janelas estavam bem trancadas, além de olhar debaixo da cama e dentro dos armários. Apenas quando teve certeza de que estava realmente sozinha é que conseguiu relaxar um pouco, tirando a roupa para tomar um demorado banho de imersão. Afinal havia descoberto, da pior maneira possível, que só poderia contar consigo mesmo em caso de perigo. Ou será que estava enganada a esse respeito? A imagem daquele arrogante vizinho de quarto voltou à sua mente, perturbando-a. Será que, em nenhum momento, puder imaginar que ela estava sendo molestada? Tinha preferido achar que ela entregava-se a uma paixão obscena e avassaladora, ali mesmo no corredor do hotel. Mas, afinal de contas, com que tipo de mulher ele está acostumado a conviver para fazer esse juízo de mim? Indagou-se, cheia de ressentimento. E, quanto mais pensava a respeito, mais ofendida ficava. Que poder teria aquele homem para deixá-la naquele estado, com os nervos à flor da pele? Então lembrou-se do arrepio que sentirá ao ver seu peito semicoberto pelo hobby de seda. Uma avalanche de emoções antagônicas e incontroláveis desabou sobre seu corpo delicado, provocando-lhe calafrios e espasmos de prazer e raiva. O que está havendo comigo? Queixou-se, amedrontada diante das próprias reações. Nunca nenhum homem a deixará naquele estado, em especial, um desconhecido, de nariz empinado e cínico. Lutando contra aquela maré de pensamentos tumultuados e confusos, Liv deitou-se, numa tentativa de dormir, afinal, no dia seguinte, teria de acordar cedo para seguir viagem. Uma hora mais tarde, ainda rolava de um lado para outro da cama, procurando convencer-se de que a forte impressão causada por aquele homem fora fruto do cansaço da viagem, junto com o trauma do incidente com aquele rapaz. Além do mais, por que deveria importar-se com a opinião que ele poderia fazer a seu respeito? Aliás, era provável que jamais tornassem a ver-se. E por mais que tentasse esconder de si mesma, essa ideia era a mais aterradora. Do outro lado da parede, o causador de sua insônia também lutava para conseguir adormecer. Impaciente, mexia-se na cama, sem encontrar uma posição que relaxasse suas tensões. Isso era a última coisa que desejava que acontecesse. Afinal, o motivo daquela viagem para a França era permitir-se descansar e esquecer, esquecer, murmurou, como se aquilo fosse impossível. No momento em que vira, ou melhor, quase atropelara, aquela moça loira e atraente no estacionamento soubera que seus problemas haviam iniciado. Sim, aquela garota era a do tipo mais perigoso. Feminina, delicada e dona de uma sensualidade irresistível. Como poderia dormir lembrando daqueles cabelos sedosos e brilhantes, parecidos com os raios do sol, ou então, daquele corpo bem feito e cheio de curvas? Por que, entre tantos outras pessoas no hotel, foram escolhido para vislumbrá-la numa lasciva cena de paixão com seu amante francês? Que tipo de mulher seria ela, permitindo tais intimidades num local público? A julgar pelas frases que o rapaz sussurrava no ouvido da loira, só podia concluir que não havia nada afetivo ou emocional entre eles, tudo não passava de uma louca aventura, movida apenas por um desejo temporário. Provavelmente nem sabiam os nomes um do outro. Sua cabeça estava a ponto de estourar de tantas dúvidas e não sabia o que fazer para diminuir seu sofrimento. Atormentado, saiu da cama, andando pelo quarto. Afinal, por que estou tão preocupado assim com essa garota? Quis saber, furioso consigo mesmo. Na verdade, sabia a resposta, e esse era o principal motivo de sua angústia. Aquela garota havia despertado sentimentos que lutara muito para soterrar no fundo de sua alma. Não era apenas aquela mistura de sensualidade com inocência que o atraía, mas algo mais forte e consistente. Não sabia porquê, mas ela era especial, meu Deus! Exclamou. Já não bastava tudo que passará com aquela sucessão de erros que fora seu casamento? Aliás, naquela exata noite, fazia 13 anos que conseguirá o divórcio, reconquistando sua paz de espírito e esperança, na vida. No passado, fora tolo demais para cair nas armadilhas de uma mulher falsa e ardilosa. Havia acreditado no amor de Claire, mas tudo o que ela queria era dinheiro e uma posição social privilegiada. E, antes que pudesse descobrir a verdade sobre ela, acabará caindo num dos mais velhos truques para se arranjar um casamento, uma gravidez. A própria Claire lhe confessara, posteriormente, que havia recorrido a isso para conseguir o que queria. Apaixonado a ponto de não enxergar o verdadeiro caráter daquela mulher, que, além do mais, teria um filho seu, casou-se com ela e viveu os piores momentos de sua vida. Agora sabia o suficiente sobre o amor para não cair em armadilhas ou deixar-se fascinar por aquele tipo de garota ambiciosa e vulgar, capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Mas, nesse caso, por que não parava de pensar naquela moça do estacionamento, que entrará em sua vida de forma tão abrupta?